Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog onde vocês vão passar dois dias comigo então deixa aí seu like, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo e o vlog de hoje vai ser dois dias comigo, vocês vão passar esses dois dias comigo que é hoje é amanhã, no caso hoje é sexta, amanhã é sábado e eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou fazer a Alana tá ali, cadê? tá com a máscara do Nay Nay, a gente mostra aqui eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita porque eu sou bonita, eu sou bonita olha o look dela então a roupa aqui eu tô usando hoje, esse body peraí, deixa eu abaixar o celular esse body, calce, tênis e a blusa a Alana e ela tá com a minha e é isso enfim, o que ela tomou nesse café a gente não sabe então gente, agora já são 11h35 e como sempre a Alana vai ficar dançando cadê tu aqui? ela vai ficar dançando música do Tik Tok e olha o tempo como é que tá então gente, é isso aí eu vou gravar lá pra vocês tipo no meio do caminho que a gente foi eu vou gravar também espero que meu celular não descarregue muito rápido que eu ligar e tá descarregando rápido e é isso gente aí simplesmente você acorda às 8h da manhã pra sair de casa o quê? quase meio dia gente e aí vem um carro aqui menina espera aí alô aí gente, eu fui dormir era 3h da manhã simplesmente aleatoriamente eu fiquei escutando música 2h gente, estamos na sessão de coisas pra cozinha e minha mãe eu acho que vai levar um ferro e um conjunto de faca olha que lindo olha que lindinho botar isso no quarto isso aqui é mais pra pra decorar quarto de criança e a aluna tá aqui pirando porque viu o quê? um dois cadernos do Night United ah, e a máscara dela é do Night United gente, olha essas mochilas que lindas pra quem gosta de brilho assim como eu eu amei essa daqui olha essas aqui mas eu amei essa daqui essa daqui tá bem arrumadinha tá linda e essa também tá bonita olha gente aqui só tem bonequinha olha que lindinha olha essa daqui grande ela e tem essa aqui e tem essa ali de cima e já estamos no clima do Natal, gente olha aqui tá aqui a sessão de brinquedo e tá cheio de gente aqui dá oi, Alana oi tô aqui na sessão que a Alana é louca Patins, peraí aqui Patins tá de... cadê? 400 reais 429 é mais de 300 reais meu menino tá comprando pra mim é gente, tem que... é, então não compareça a embalagem isso custa é, tipo assim tá um pouquinho caro, né mas é só a Luna juntar dinheiro e tem skate também pra quem gosta alguns momentos depois Oi gente, voltamos Alana tá aqui comendo o que? açaí mostra aí saca, saca, saca mostra aí o que é o açaí e minha mãe tá comendo paleta ali e eu também comprei uma paleta de morango e o açaí de Alana foi o açaí, granola, leite condensado e flox são duas e oito e a gente tá aqui no ônibus para ir para casa e é isso daqui a pouco o povo começa a entrar aqui então gente, eu comprei essa paleta aqui e aqui tá o açaí de Alana e esse açaí... e esse foi pra você esse açaí foi 10 reais e ali, cadê? ali naquele lugar ali onde tá escrito primavera do lado hello, hello faz alguns segundos que eu acabei de chegar em casa tô aqui na minha cadeira de balanço vendo aí o que minha mãe vai fazer que se ela for balar pra cima lá na padaria aí eu gravo mais pra vocês gente, eu vou mostrar pra vocês eu vou virar o celular ali e eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou porque minha mãe disse assim ah, eu não vou gastar um real desse um real né, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou tá bom? peraí a primeira coisa lá que comprou na loja foi essa batedeira ela vem com uma espátula grátis e um copo medidor então a batedeira quando minha mãe abriu a caixa eu mostro pra vocês ó, minha mãe comprou essas duas tintas narco preta que eu acho que é uma pra pintar o cabelo e a outra lês peraí vocês não tão me vendo peraí, eu vou baixar ó, aí a Alana viu esse mini dicionário inglês e português e as outras coisas foi sabonete que tava na promoção basicamente foi isso que minha mãe comprou o sabonete um mini dicionário gente, vocês já estão se perguntando se eu comprei a Barbie ou a boneca não, eu não comprei ela não comprou e é isso agora eu vou esperar minha mãe daqui a pouco eu volto aqui pra vocês, tá? então, gente minha mãe vai sair então eu vou levar o celular pra gravar pra vocês tá bom? eu vou gravar lá e ignore essas mochinhas gente é por conta das espinhas e tals aí, enfim aí minha mãe comprou uma pomada e eu vou voltar a passar de novo e tipo assim eu tava com a pele descascando o rosto, né? aqui no canto do nariz debaixo da boca coçava, gente tipo, eu não podia tomar um sol que ficava vermelho irritado aí melhorou graças a Deus então é isso, gente aí assim que a gente estiver indo lá e tal aí eu gravo mais pra vocês tá bom? eu só vou higienizar meu celular né? e vou trocar de máscara e vou colocar outra máscara só já troquei de máscara agora vamos ali na padaria e se der eu mostro pra vocês se não aí eu não não filme aí eu deixo chegar em casa e eu tô querendo ficar com dor de cabeça e olha que eu nem tomei sol então, gente já estamos indo lá na padaria gente, sabe minha prova do amor com o Noah? tá ali naquela parede ela escreveu o nome dela e o do Noah lá do Nair na parede tem a carta dos outros eu tô uma vergonha é isso, gente agora vamos lá na padaria aí se der eu mostro pra vocês gente, já estamos aqui já quase na metade do caminho e agora o som apareceu gente, ali foi a bica era ali que era a bica lá era duas piscinas tinha chuveiro e tinha um cano não, e tinha uma colima era três uma colima que era pro povo assim bêbado e tinha o tampão tinha o tampão três piscinas que uma era improvisada e o chuveiro que era só um e tinha mangueira boia a piscina azul era massa também eu gostava da azul e aquela outra lá no fundo lá que uma vez eu quase me afoguei pra minha infelicidade então, gente já estamos quase perto da padaria lá e eu levei um susto com o Maniquim ali achando que era um cara gente estou aqui comendo salgado e assim eu não gravei pra vocês lá na padaria por causa que estava um tantinho assim de gente sabe e aí também eu fiquei um pouquinho desconfortável e tal aí eu não gravei e também porque eu não sabia também se podia gravar lá de lá a gente foi no mercado e veio pra casa eu levei as mãos né e agora estou comendo Oi gente já são nove e doze a Alana está aqui mais uma vez está passando o programa ali Jequiti falando em Jequiti eu peguei um certo trauma porque eu fiz uma compra lá no site da Jequiti aí eu paguei tudo certinho tipo simplesmente não chegou inventaram desculpas e até hoje nunca recebi nada mas é isso então eu peguei um certo trauma com a Jequiti não compro mais e olha aquele salário que era confiável então é isso gente agora eu vou tomar café agora eu vou tomar café mesmo aí eu vou tomar café com bolo que o meu amigo comprou de tarde e hoje estou com um pouco de dor de cabeça tá com dor de cabeça tá com dor de coluna é isso então gente vim aqui pra cozinha a Alana está aqui Oi gente e enfim eu vou tomar café com bolo peraí que eu vou mostrar pra vocês só vai ter comida nesse vlog aqui ó é bolo de aintim e bolo de limão chegando o dia bom dia gente acordei quase agora ignora essa minha cara amassada hoje eu não vou gravar nenhum vídeo porque eu já estou gravando esse vlog e por conta da memória também e aí gente segunda-feira eu estou pensando que segunda-feira é amanhã mas amanhã é domingo aí segunda-feira eu vou gravar pra vocês um vlog de um piquenique que a gente vai fazer no caso quando eu falo gente aqui não é só eu e aí eu vou fazer cachorro-quente de comprar umas besteirinhas e aí a gente vai fazer lá tá bom e é isso agora eu vou escovar o dente vou tomar banho depois eu vou tomar café e é isso aí gente então gente vou tomar meu café aqui né e eu vou ficar vendo vídeos no youtube né e comentem aqui nos comentários se vocês também estão viciados na fazenda gente e pra quem vocês estão torcendo então gente eu vou tomar café com leite eu vou comer banana da terra bolo de aipim e pão com doce de leite nem parece também que eu gosto de doce de leite né gente é isso agora eu vou comer tá bom então gente já são quase 5 da tarde já almocei não filmei mais nada pra vocês porque eu não tinha nada praticamente pra fazer né vamos ser sinceros e é isso vou encerrar esse vlog por aqui espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias comigo não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho das notificações e é isso comentem aqui embaixo ideias de vídeo se vocês querem mais vlogs assim como esse e é isso um super beijo fique com Deus até os próximos vídeos tchau